Caro demais, né? A gente tem visto aí pelos postos da capital, também interior, combustível sendo vendido a mais de 6 reais, muitos lugares a 6,27. Por isso, o Procon está de olho. Ontem foi realizada aí uma fiscalização em 11 distribuidoras aí de combustíveis e também 7 postos. Eu vou conversar sobre esse assunto, sobre esse trabalho aqui com o superintendente do Procon Estadual, Alex Augusto Vaz. Alex, bom dia pro senhor. Conta pra gente o que foi fiscalizado ali, quais documentos foram pedidos, né? E o que foi constatado? O Procon já identificou alguma irregularidade? Bom dia mais uma vez. Bom dia. De início, ontem, a nossa fiscalização atuou em duas partes. Uma primeira, onde nós deslocamos até as distribuidoras e notificamos as mesmas para apresentar em 10 dias notas fiscais de compra e venda desde o início do ano. Para verificarmos realmente se esse aumento está vindo das distribuidoras. Em outra frente, junto com a DECOM, nós realizamos as fiscalizações em alguns postos de Goiânia para verificar quais são as justificativas desses aumentos. De início, foi verificada poucas irregularidades nos postos, sendo que somente um foi autuado para apresentar documentação complementar sobre pequenos indícios de abusividade no preço. Sendo que os demais, conforme a documentação apresentada e de imediato analisada por nossa gerência de cálculo, não foi verificada de imediato nenhuma abusividade nos valores. Então, pra gente, pra ficar claro aí, o Procon de início aí, né? A princípio, nessa primeira avaliação, não constatou preço abusivo na maioria dos postos. Isso. Na grande maioria, não verificamos nenhuma prática abusiva realizada pelos proprietários dos postos, onde eles conseguiram demonstrar, por meio da documentação apresentada, que esses aumentos estão vindo das distribuidoras. E por isso, a importância da segunda parte da fiscalização, que é solicitar às distribuidoras esses comprovantes dos reajustes que elas estão repassando aos donos de exposto e, consequentemente, aos consumidores. E muita gente deve estar pensando, ah, mas sai da distribuidora a dois, três reais, e no posto está sendo vendido a mais de seis reais. É porque também tem os impostos, né? Federais, estaduais, por isso esse preço, ele fica mais agregado? Isso, mas realmente, os valores que estão sendo da distribuidora são valores mais elevados. É onde estamos verificando a margem de lucro dos postos em torno de 15% até, no máximo, 20%. O que não está fora do normal? O que não está fora do normal é praticado no mercado. Se for constatada a irregularidade e o preço abusivo, o que acontece com esse posto? Sendo verificada e a abusividade praticada, tanto pelo posto como pelas distribuidoras, serão autuados, o valor da multa pode variar de 600 reais até 10 milhões de reais. É importante o consumidor, ele pedir ali, exigir a nota fiscal, isso contribui de alguma forma? Sim, porque, de certa forma, quando for realizada as fiscalizações, nós vamos ter documento fiscal para solicitar aos postos e também para evitar a sonegação fiscal. Esse trabalho de fiscalização nos postos de distribuidoras, ele continua? Sim, nós vamos terminar de notificar as distribuidoras pendentes e, conjuntamente, vamos realizar fiscalizações de rotina nos postos para verificar outras irregularidades. Quem tiver alguma suspeita ali pode denunciar? De que forma fazer? As denúncias podem ser feitas através dos nossos atendimentos do 151 e do nosso site, por meio do Procon Web, podem estar fazendo essas denúncias. Tá certo, muito obrigada pelas informações. A gente falou com o superintendente aqui do Procon Goiás, Alex Augusto Vaz. Juliana, eu perdi o contato com você aqui, não estou te ouvindo, viu? Mas a gente reforça, então, que esse trabalho continua. Quem tiver qualquer suspeita pode denunciar. O Procon está aberto aqui para receber a sua denúncia e também para apurar. Eu volto com você. Obrigado. Obrigado.